E todo Natal é a mesma pergunta, é pavê ou pra comer? É, eu vejo e depois eu vou comer. Ué, né? Numa panela com o fogo ainda desligado, acrescente uma caixinha de leite condensado, mas você pode estar usando a mistura láctea, porque ela é mais em conta e o seu pavê também vai sair do mesmo jeito, tá? Uma caixinha de creme de leite, duas gemas, três colheres de soco do Amigo do Milho e tem que estar com o fogo desligado. Ah, tá, entendeu, né? Entendi, tia. Aqui eu tô mexendo, vai dissolvendo aqui os gruminhos, mas com o fuê na mão, ó, você vai mexendo, misturando tudo aqui, ó, pros gruminhos saírem mais rápido, tá vendo, ó? Fez esse processo, acrescento duas xícaras de chá de leite, que é equivalente aqui, ó, digamos que arredondando tudo, pessoal, 500 ml de leite, tá? Agora aqui nós vamos mexendo o fogo médio até ele engrossar. Então vamos lá, porque tem muito trabalho aqui pela frente, o Natal tá chegando ano novo também. Ufa, vamos? Vamos embora. Já ficou aqui pronto o nosso creme, você agora vai pegar um refratário, mas antes disso, acrescente uma essência de baunilha, umas gotinhas, que dá um sabor, pessoal, bem diferenciado aí na sua sobremesa. E mexe tudo, mesclando tudo aqui, ó, unidos, venceremos. Hum, já tem cheiro de pavê. Já tem cheiro de Natal. É só pavê? Ou é pra comer? Já tem cheiro de Natal, Nath. Olha, aqui já tá misturado, agora pega um refratário bonito e você coloca um pouco nele, assim, embaixo, na parte assim, ó, e vamos espalhando por um todo. E espalhou, você vai vir com bolacha. Você pode estar usando qualquer bolacha, mas a bolacha shampoo, ela combina muito com o Natal. Exatamente, não precisa molhar no leite, né, Ana? Porque o próprio molho... O creminho. Mas tem gente aí... Você gosta de molhar o biscoito? Você molha ou não molha o biscoito no leite? Eu não molho o meu biscoito. Eu coloco assim, porque como fica de um dia pro outro, né, ele vai tá molhando com o próprio creme, viu? E me devolva o saco do meu bolacha champanhe, porque aqui é fazendo, comendo, a pessoa levando. Oxi! E aí a gente vai mesclando, ó, creme, champanhe, creme, champanhe, que é a bolacha, e acabamos com o creme, tá? Por aqui tá tudo pronto, tudo bonito, nós vamos deixar na geladeira por umas 5 horas. Ou, às vezes, se você preferir, como for pro Natal, você faz, deixa de um dia pro outro, pra depois finalizar na hora, ficar bem gostosinho, tá? Então, bora pra geladeira. Nossa sobremesa já ficou bem geladona. Agora eu vou deixar ela aqui de canto, porque eu venho aqui com 150 gramas de chocolate ao leite. Já derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E acrescento meia caixinha de creme de leite, ó. Mexe pra lá, mexe pra cá. Prontinho, Fadinho. Olha a ganache linda, olha. Olha o brilho que ela ficou, né? Olha, isso. Agora nós vamos montar aqui a nossa sobremesa, ó. E agora a gente faz isso, ó. Já vai dando uma cor bonita, né? A sobremesa já vai ficando com cara do quê? De Natal, de Engobel. Já tá tudo espalhado, bonitinho. Agora eu vou levar na geladeira e vou deixar lá pra que dê uma gelada aqui, pra depois a gente finalizar. Tá bom. Já gelou, eu coloquei no freezer. Agora vai vir a melhor parte. Mas vai ficar um toque especial com esse granulado aqui branco, que vai parecer neve. Mas aí você pode colocar a cobertura que você quiser. Então, ó, caindo neve? Olha, 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 a neve. Vamos brincar na neve. Vamos brincar de frozen? Tá bonito do jeito que tá, não tá, Fadinha? Tá lindo. Mas a gente vai fazer aqui, ó, um toquinho de Natal, ó. Ah, morango, morango, morango. Só pra enfeitar. Lógico que depois a gente vai comer, né? Que ninguém é benção de não comer, né? Corre pra fazer essa delícia, porque a melhor hora é agora, ó. Pega aqui, ó, um pedação, vem de baixo pra cima e mexe com toda a estrutura. E olha isso daqui, Fadinha. Olha o boi, Fadinha. Ai, ui. E aí, Fadinha, você pode colocar assim, ó. Um moranguinho aí, né? De enfeite, ó, que bonito, tá vendo? Bonito. Vou pegar aqui, Fadinha, depois você come o morango, tá? Tá bom. Fadinha, abre a boca. Eu, de novo, vamos lá. Que enfeite, é muito gostoso, gente. Olha, eu tô me controlando, porque senão a cabeça tomou isso do notório. Aí eu vou ficar como? Não, Fadinha, só um pouquinho. E aí, gostou, Fadinha? Muito bom. Muito gostoso. Bom demais. A bolacha molhadinha. Molhadinha, tudo mais alto, é uma delícia, viu? Eu também. Ficar comendo muito, eu vou acabar virando o quê? Uma pessoa feliz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Vassourinhas e... Rô, rô. Rô. Tô, Fadinha. Obrigada. Pronto. E aí, Rô. E aí, Rô. E aí, Rô.